Que tal iluminar a lua com o nosso amor? Que tal te aterrizar no pôr do sol de Salvador? Eu e você, tem tudo a ver numa só direção Que tal nós dois velhinhos mil histórias pra contar? Até sem dizer nada a gente sabe como é estar tudo certo Céu aberto, canta a nossa canção Me promete que você nunca vai me deixar Eu prometo que pra sempre vou te amar Eu guardei o que há de bom em mim só pra te dar Se você jurar, se você jurar Jura, jura de nós dois melhor no ar Depois é só deixar rolar Nós dois é pra ficar Jura, 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 jura Jura, jura de nós dois melhor no ar Depois é só deixar rolar Nós dois é pra ficar Que tal iluminar a lua com o nosso amor? Que tal te aterrizar no pôr do sol de Salvador? Eu e você, tem tudo a ver numa só direção Que tal nós dois velhinhos mil histórias pra contar? Até sem dizer nada a gente sabe conversar Tudo certo, céu aberto, canta a nossa canção Me promete que você nunca vai me deixar Que eu prometo que pra sempre vou te amar Eu guardei o que há de bom em mim só pra te dar Se você jurar, se você jurar Me promete que você nunca vai me deixar Que eu prometo que pra sempre vou te amar Eu guardei o que há de bom em mim só pra te dar Se você jurar, se você jurar Jura, jura de nós dois melhor no ar Depois é só deixar rolar Nós dois é pra ficar Jura, 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 jura Jura, jura de nós dois melhor no ar Depois é só deixar rolar Nós dois é pra ficar Jura, 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 jura Jura, 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 jura Jura, jura